E toque nele, louca a mão de pau e veja ele Saia daqui hoje, querido Saia daqui hoje, venha Ele pode mudar de história De que eu me coloco e me levanto desse chão A multidão é grande, mas eu não desisto não Mesmo que me turguem, me joguem de lado Eu tenho um alto, eu tenho um alto Já vejo ele, sinto o poder que ele tem E tudo que está nele, tem poder também Eu toco nele, na sua alma E a minha vida de repente se transforma Se transforma Se transforma Se eu toco nele, ele muda a minha história Oh, 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 oh Deus muda a minha história Deus muda a minha história Muda a minha história De pé eu me coloco e me levanto desse chão A multidão é grande, mas eu não desisto não Mesmo que me empurrem, me deixem de lado Oh irmão Eu tenho um alvo 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 Eu vejo ele, eu vejo ele, eu vejo ele Eu vejo ele chegando neste lugar Oh glória Oh glória Oh glória Irmão De pé eu me coloco e me levanto desse chão Já está na hora A multidão é grande, mas eu não desisto não Mesmo que me empurrem, me enxoguem de lado Eu tenho um alvo 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 Quando a angélica ou trombeta Nesse mundo exigeia O meu nome ouvirei Jesus chamar Eu irei ouvir meu nome e Jesus chamar Escuta uma coisa Já vai fazer uns 17 anos que Deus mudou a minha história Não musical Mas eu também passei pela UTI Eu também fiquei enfermo No auge da minha carreira musical no Raul Gil Em 2001 Eu passei a ser um produto na mão do homem E eu comecei a me automedicar Para emagrecer Porque a mídia queria Quer, né? Que você Tenha um corpo perfeito Um rosto perfeito Tudo perfeito Mas isso é mentira, né? A minha vida não é um aplicativo Eu tenho meus defeitos e as minhas falhas Mas naquela época eu era tão criança Tão jovem E não tinha autoridade Nem a cabeça que eu tenho hoje De 46 anos Eu era uma criança Não era pai Não era casado Eu queria só cantar Pra mim a minha vida era cantar Mas quando eu passei pela UTI E lá eu fiquei sem o movimento das minhas pernas Dos meus braços Eu perdi A minha capacidade de respirar Porque o remédio que eu tomei Ele foi tão diabólico Que ele destruiu o meu organismo O meu pulmão Mas a primeira coisa que ele destruiu Foi a minha faringe As minhas cordas locais Que não são cordas São músculos Porque nós temos uma estrutura muscular na garganta E o médico falou pra minha família Que se eu sobrevivesse Eu nunca mais cantaria Se eu sobrevivesse Mal falaria Porque o meu pulmão Fechou com uma bexiga murcha Lá na UTI Eu recebi sentença de morte Lá na UTI O médico falou pro meu pai Preparar o funeral Lá na UTI Disseram que acabou Que tinha destruído Que não dava mais Que não tinha mais o que fazer Só Deus pra fazer um milagre Mas quantas vezes na minha vida Eu sempre encontrei alguém Pra colocar um ponto final na minha história Sempre Antes do Raul Gil Era filho de zelador Antes do Raul Gil Cantor de banheiro Depois do Raul Gil Ah não vende mais Imagina vai vender mais Igual vendia Não vende mais Vai ser esquecido É passageiro Depois do Raul Gil Vai pra UTI Ah vai morrer Acabou tudo né Mesmo que me tirem Me joguem de lado Eu tenho um alvo Alta madrugada naquela UTI Escuta uma coisa irmãos Eu sei o que é milagre Eu achava que milagre Era gravar CD Estar na Billboard Ganhar Grammy Latino E fazer turnê internacional Como Deus tem me levado Eu achava que isso era o grande milagre Na minha vida Hoje eu sei que o grande milagre Sabe o que que é? Eu sobreviver No altar No altar É no altar É no altar que eu tenho vida É no altar que vem santidade É no altar que eu preservo a minha família É no altar que eu cuido dos meus filhos É no altar que vem o pão de cada dia É no altar É aqui que tem vida pra mim Lá no backstage Não tinha vida Tinha aparência Tinha que cumprir o que os outros queriam Mas alta madrugada O Senhor falou comigo Robson Eu não preciso de cantor Hoje quando o Senhor estava orando Dizendo o Senhor A nossa água É água de balde Perante aquilo que o Senhor Recebe na glória Foi justamente a palavra Que eu recebi Alta madrugada na UTI Sozinho Ele falou comigo Em alto e bom som Robson Eu não preciso de cantor Eu habito no meio dos louvores Se você quiser cantar Fica aí Mas se for adorar Levanta Levanta Sabe querido A voz que estava destruída Voltou O pulmão que estava fechado Abriu A perna que não mexia Voltou As mãos que não abriam Levantou Oh De pé eu me colo E me levanto Desse chão A multidão é grande Mas eu não desisto Não Mesmo que me empurrem Me joguem de lado O céu se abre Eu tenho um alvo O céu se abre Irmão Continua no alvo Irmão O céu se abre Continua no alvo O céu se abre Continua no alvo Oh Deus Tu é santo Senhor Passou-se os anos E aqui estou Passou-se os anos Todos sumiram Eu continuo aqui Todos perderam a voz A minha continua aqui A minha não O fôlego que Deus me dá Mas o mais interessante é que Eu tenho três crianças Na minha casa Que sobrevivem Do meu testemunho Porque toda vez Que alguém fica doente Acontece alguma coisa Aí vem aquela palavrinha assim Oh Pede pro papai orar Porque Jesus visitou o papai Então vai visitar você também Esse é meu legado Esse é o meu legado Esse é o meu legado Pega a fáfra Vamos cantar Essa é a verdade Sabe irmãos Nós passamos Dois anos de pandemia Se vai começar Começa da forma correta Para de ser minha boca É crente É crente mesmo Não tenha vergonha Levanta a sua mão Diga eu sou mesmo